Oi galera, vocês estão todos bem-vindos do meu canal, eu sou a Milena Rodrigues, estamos aqui na Espoider. Eu e a Raika, a gente veio mostrar tudo pra vocês da feira deste ano, 2024. Tem muita coisa legal, eu já estive aqui no parque, só que eu não filmei pra vocês, estive só no show da Mayara e Maraíza. E hoje eu vim pra gravar e trouxe a Raika junto comigo, a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Deixa muito, muito like, inscreve no canal e bora. Estamos aqui ó, na pista do Cavalo Mangalarga, que tem várias provas. Ó gente, aqui já vamos entrar no pavilhão do gado. Olha o tamanho desses pavilhões, isso aqui é uma quadra inteira de pavilhão, onde tem só gado. Que linda a vaca. Oi, a vaca é brava, tchê. Não faz assim, dá a mão assim pra ela. Mas é, cagado da guria. Bota a mão ali, acho que é brava. Olha que linda. É igual a outra. Deve ser mais calma. Bah! Meu Deus, elas são tudo bravas. Não compro essas vacas. Olha ali que lindo terneirinho. Olha. Que não tem nada. Vamos aqui olhar. Eu e a bolsa da Milena. Minha! Nossa, olha o tamanho desse boi aí. Olha o que é que já tem. A gente tá tendendo. Minha! Tá muito bom. Isso é muito bom. Minha! E as pessoas vão entender que as lucas eram uma fazendeira que vinha lá de cima, lá do Mato Grosso, né? É. Não é uai? Não. Nada a ver. A última vez que eu vim aqui me xingaram. Por quê? Porque eu botei a mão num boi. E não podia. Olha o santo gaúcho ali, olha. Jesus, amado. Vamos olhar aqui, olha. Ai, que boi bonito, olha. Não tem peso, não é grande? É de Santa Catarina. Ai, que boi bonito. A Bede tá estressada com esse monte de gente querendo fazer carinho e ele tira foto. E nós somos uns que estressaram mais uns. 752 quilos. Caraca. É de triunfo. Que boitinho. Ai, Milena, tu é louca da cabeça? Ai, não inventa a moda, coitado. Que boi bonito, que boi bonito. Olha o tamanho dos gogos, tem aqueles boi lá. Deixa-me aí. Olha aqui. Ai, os torneirinhos. Ai, que gracinha. Deixa a música ali nele. Deixa a música ali nele. Tem aqui essa moça gigante, né? A gente trouxe o que aí dentro? Comida. Ai, que querido. Esse eu posso levar. Ó, agora tô toda babada. Gente, não. Não tem que passar baba em mim. Olha o tamanho desses bichos. Que gordo. Parece a pretona esse aqui. Tem um bacto de traseira, né? E um bacto de traseira, né? Gente, olha isso. E aquele ali que tá em cima do coxo. Tem que ser um... Tem que estar em cima do coxo. É um torneirinho. Ó, tu imagina levar um coi, se derrubar um boi desse. Ai, não. Ai, meu Deus. Eu tô descansando, tia. Tô descansando. Olha, eles tão tudo meio dormindo. Tô assim, ó. Eles tão tudo meio dormindo, esses aqui, lindos. Tô vendo. Eles tão vendo o bebê. Olha, a vaca é brava? Ela não gosta de... A vaca tá brava? Ela tá com o filho? Ó. Gente do céu, o tamanho desse boi. 1.020 quilos. Ó, aqui tem os albinos. Meu Deus do céu. 1 tonelada e 215. Olha que raio. Grande, né? 1.215. Parece um torco grandão. Você não tem noção do tamanho desse bicho. Na câmera, você não tem noção. Vai, né? Peraí. É muito grande. Olha o bicho. Tudo permeado. Olha isso. Esse é cheio de bicho. Que lindo, cara. Não sei se vai ter esse bicho. Santa Catarina. O torneirável. Esse aqui é aquele super de torneio. As pessoas deixam comer... Aqueles comem sem andar, né? Aqui o boi, vai. Um tourinho. Gente, eu não consigo nem caminhar direito. Tô tão pesado. Olha esse aqui. Fêmea. As fêmeas. Tô louco. Como é que tira? O melório. Vamos lá. Olha que coisa mais linda. Que gado lindo. Olha ali, ó. Olha aquele ali. Chegando bem na hora do descanso deles. Que triste. Pós-almoço. Tá andando beijo. Tá andando beijo. Gente, olha o tamanho do torneirinho recém-nascido. Também, né? Olha o tamanho da mãe. Pode? 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 Querido! Nossa, cara. Que manso esse bicho. Mas é tão bonito. Quem diria, hein? Delore manso assim. E é bonito. Quer dizer? O cabelo dele tá mais hidratado que o meu. Delore pintado. Ah, eu acho uma graça esse boi pintado. 682 quilos. Um bicho desse. Ah, aquele lá, ó. Do meio, lá. É bonito. Lindo. Lindo, lindo, lindo. A água que a mamãe quer comprar é igual. Só que ao invés de ser preto, ela é toda preta assim, em cima, embaixo. E é branco em cima. Olha que lindo. Agora ela quer fazer carinho nesse boi aí. Por favor, não tocar no animal. Não vou fazer carinho hoje. E passa. Vamos passar. Muito gado lindo, gente. Meu Deus do céu. O Fabílio é um lotador de frente e fundo. Esse aqui é parecido com a Raika. Deixa ele dormir. Tá tão bonitinho, dormindo. Olha o tamanho desse bicho. Vocês não têm noção do tamanho da cabeça dele. O tamanho da cabeça dele é um balde de 20 litros. Nossa senhora, o jeito que ele tá dormindo. Os bichos aqui são tão mal cuidados que... Olha o jeito que eles dormem. Ele tá tipo... Que boas. Ah, vou dormir aqui. Pra você ver. Cama, ó. Limpinha. Comida não falta. Descansando. Ele tá comendo. Não vou atrapalhar o lazer dele. Da onde que é? Santo Antônio das Missões. Ultra Black. Arrasa. Muito bem, Raika. A Raika veio panfletar. Muito bem, Raika. Que orgulho. Que orgulho dessa guria. Raika do céu. Olha o tamanho desse bolho. Meu Deus. Esse aqui é o maior que eu vi aqui dentro agora. Olha o tamanho. Esse é o maior que eu já vi. Gente do céu. 1.280 quilos. Entrega pra esses moços que estão sentindo. Não briga. Não briga, moço. Não briga. Não briga. Ah, sim. Olha que coisinha mais bonitinha. Aí, gordinha. A Raika. A porteirinha abriu. Ninguém sabia fechar. A Raika veio fechar. Vou te dizer. Esses gaúchos de hoje em dia. Só sabe gritar que abriu a porteira. Não sabe fechar. Fica com medo dos bichos. Não. 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 Aqui é os ovinos. Olha só. Olha só o tanto de ovelha. Vamos passar por aqui. Olha o tamanho desse bicho. Ah, mas a gente não passa aqui. Ô, Raika, quer que lavar a mão aqui? Raika, quer que lavar a mão? Aqui tem a torneira. Olha a ração que eles comem. Olha que diferente. Deixa ela estar comendo. Mas olha que diferente a ração. Oi. Bonita. Ai, que bonita comendo. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. A expo intertermina no domingo. Aonde a gente andou aqui, pelo menos no pavilhão do gado e das ovelhas, tem muita gente. Não tá lotado assim, mas tem muita gente. Acredito que sábado e domingo isso aqui vai estar lotado. 120 quilos aqui, ó. 136. Esborreguinho. Escanheirinho. Pode comprar se tu quiser. A gente leva no carro. Olha as pretinhas, olha as pretinhas. Agora a gente vai no pavilhão do gado leiteiro, que é o pavilhão do lado, saindo aqui das ovelhas e do gato. Tarde. Ô, Raika. Raika. Olha o tamanho do drone. Olha o tamanho do drone. Caraca. Sim. Olha o tamanho, cara. Ó, aqui é o portão 6. Aqui é o portão 6. Tem a loja da Malacara, as lojas ali. É, aí atrás, é a rua 7. É o portão 7. E aqui, a pavilhão do gado leiteiro. Estamos entrando. Olha que tem várias coisas pra vender. Nossa, olha aqui. Doces. 5 por 20. Olha que umas coisinhas bem bonitinhas aqui. Olha que bonito isso. Bem grosso. Gente, olha que legal. Pelo amor de Deus. Eu acho que isso aqui deve ser um touro muito premiado. Eles empalharam. Olha isso. Não bota a mão. Tá empalhado. Pode estragar. Olha que coisa mais linda. Camilhão do gado leiteiro lotado. Meu Deus, do nada uma vaca. Do nada eu quase fui atropelada por uma vaca. Olha o tamanho do ouvido aqui, querida. Ai, outra vaca. Meu Deus do céu. Faz que eu fui atropelada por duas vacas. Gente, do céu do nada uma vaca. Gir e girolando. Esse é gado gir com holandês, que sai em girolando. Oi? Oi? O gado de leite é um gado muito bonito, muito grande, muito robusto. Olha o tanto de medalha que eles têm lá. É medalha que fala. Tem outro nome. Eu acho lindo isso aqui. Olha que legal. Giraram todas as medalhas. Gente, olha que lindo. Muito bem, Raika. A Raika veio panfletada. Ou é? E aí? E aí? Olha que legal. Eu acho que você que a tarde jáouiqi. Se acionei, eu acho que sei o gosto é uploaded fare. Não sei lá. Não sei o tempo. Eu acho que foi um cheado na data. Eu não sei o tempo desse trabalho.